Você vai ficar em mim Faz o coração do ver Faz a gente enlouquecer Eu só sei te amar Sinto a falta de você quando some Eu sei que nunca mais te esqueço Nos basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Foge a gente se perder Faz o coração do ver Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor te chamando Lidando seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você quando some A dor me consome A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Nos basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor te chamando Lidando seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você quando some A dor me consome Sei que nunca mais te esqueço Sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Amém